A Genor Souza chegou cedo nesta unidade básica de saúde na Zona Oeste de Manaus e trouxe o seu pai de 88 anos para se imunizar contra a influência. A vacina dá para a gripe e aí eu vim hoje para dar. O senhor se vacinou também já? Já, já. A campanha nacional de imunização contra a gripe terminou hoje, mas nem todo mundo foi se vacinar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital Manaus está com baixa procura da vacinação contra a influência. 570 mil pessoas deveriam tomar a dose aqui na cidade, mas apenas 356 mil pessoas procuraram as unidades básicas de saúde. Esse balanço representa apenas 63% de pessoas imunizadas. E a gente notou uma baixa adesão da população, principalmente nos grupos prioritários, né? Que são crianças, idosos, gestantes, trabalhadores de saúde, povos indígenas. Então, esse público, nós não conseguimos até o momento atingir a nossa meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é cerca de 90% desse público prioritário. A gente faz esse alerta para essa população, né? Desses grupos prioritários, pais responsáveis por crianças, leve seus filhos a uma unidade de saúde. Até durar o estoque do imunizante contra a gripe, a vacinação nas UBSs vai continuar. Quando terminar, quem deixou de tomar a vacina, só no ano que vem. A prefeitura recebe uma quantidade que dê para vacinar toda a sua população prioritária, tá? Então, enquanto durar esses estoques de vacina nas unidades de saúde, a vacina vai estar disponível. Denis Roberto também saiu imunizado e vai evitar problemas mais graves à saúde. Eu, particularmente, né? Tomo cuidado. De vez em quando, por exemplo, hoje eu vim aqui acompanhar meu colega, estou tomando a vacina.